Música Começa agora o programa que reúne tudo o que é de interesse do produtor transmitido através do portal www.mercadodocacau.com.br A Associação dos Produtores de Cacau já impulsou seu novo presidente o produtor rural Guilherme Galvão que também é presidente do sindicato rural do município de Barro Preto A solenidade de posse aconteceu no sindicato rural de Ilhéus Veja a matéria Um encontro muito participativo entre cacauicultores que lutam por o mesmo objetivo a união e o fortalecimento da região cacaueira Assim foi a posse da nova diretoria da Associação dos Produtores de Cacau Na oportunidade, o novo presidente da APC chamou a atenção para a necessidade de resolver os problemas dos produtores de cacau e de atrair novos sócios para a entidade Nós precisamos agora que o governo estadual e o governo federal olhem para a nossa região Nós temos que melhorar a produção de cacau na Bahia Já produzimos 400 mil toneladas, produzimos hoje 100 mil Somos importadores de quase 100 mil toneladas Poderíamos estar exportando cacau e não precisando importar E para isso precisamos de políticas públicas Isso tem que ser definido pelo governo estadual e pelo governo federal A Bahia vai continuar produzindo 100 mil toneladas ou vai voltar às 400 mil toneladas Isso depende de políticas públicas Políticas públicas têm prazo Resolver o problema do endividamento E da liberação de novos créditos Para os produtores aptos à contratação de novos financiamentos Também foram ressaltadas Nós já sabemos como produzir cacau Falta dinheiro para que se produza cacau Temos que resolver o problema do endividamento Foi feito um plano de desenvolvimento da região cacaueira 2 bilhões e 400 reais de crédito foram prometidos Para cacau, clonagem e custeio Plantio de dendê, plantio de pupunha E nós temos hoje o que emprestado nesses 4 anos? Fecharemos 4, o quarto plano de safra Agora em 30 de junho E a primeira providência na próxima semana Vou oficiar os bancos para saber quanto foi emprestado ano por ano nessas modalidades Nós precisamos que as promessas se tornem realidades Durante a transmissão do cargo O ex-presidente destacou a importância dos trabalhos realizados em sua gestão Faço um balanço rápido Como já fiz aqui no programa De que foi muito prazeroso ter sido o primeiro presidente da Associação dos Produtores de Cacau Que muito me honra E estarei como membro do Conselho Superior Porque o próprio estatuto me otorga isso Sendo um batalhador incansável Pelas coisas boas que a gente precisa almejar para a nossa região Vice-presidente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da APC Este produtor de Camacã Destacou a capacidade do novo presidente de alavancar ações em prol da região cacaueira E ainda a importância de trabalhar com foco no desenvolvimento sustentável do cacau cabruca E a APC tem criado uma grande questão Em relação a que o governo reconheça a questão da sustentabilidade E do meio ambiente que o cacau pode proporcionar Eu quero ajudar a APC a cobrar essa conta do governo E a gente vai tentar fazer um trabalho para dar continuidade a tudo que foi feito até agora Sempre inovando em alguns aspectos Eu como responsável pela comunicação Eu pretendo falar mais sobre a APC com mais pessoas Falar mais tanto na lista da APC como na lista do cacau Eu pretendo trazer mais essa discussão Para não ficar só dentro da APC Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos Por conta de endividamentos e o surgimento de pragas e doenças na lavoura Os produtores de cacau da região sul da Bahia E ainda representantes de outros órgãos do setor Não perdem a esperança Eles têm depositado muita expectativa nesta nova gestão da APC Deposita a maior esperança, né? Porque a região é uma região rica A gente está apenas descapitalizado E os projetos estão surgindo aí Projetos interessantíssimos com aproveitamento de madeira Eu acredito muito nisso Em termos de associação, associatividade Nós estamos indo muito bem E espero que a gente consiga Com esse novo embalo, digamos assim Uma solução bacana para os problemas nossos E o nosso programa fica por aqui Mas participe enviando comentários Ou sugestões de matérias para tvmercado.com.br Até o próximo programa